Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip E boa dica sempre é você escrever pra gente Manda um e-mail pra gente Galeria Clip é arroba boasnovas.tv Dando sugestão de clipe Mandando aquele abraço Queria mandar um beijo pra minha mãe, pra minha tia Queria mandar um beijo pra meu amor, a minha noiva O meu namorado, o meu marido Então, escreva pra gente através do e-mail E faça parte da nossa família Uma outra dica bacana É que no Facebook tem a página do Galeria Clip Você ainda não foi? Ah, dá uma chegada lá, dá uma curtida E manda um comentário, manda aquele discurso Poxa, Link, eu gosto daquele lance Que você falou, daquele músico, daquele cara Manda aquele alô através da nossa página Do Galeria Clip no Facebook Que a gente vai ficar muito feliz E hoje, é dia de Sexta Fora, né? A gente vai com a galera do Disco Praise Que são os nossos convidados de hoje por aqui Então, alô meu diretor Hoje o grande Fabinho, Fabio Marques Aperta o HD aí, meu bom Aperta o Play Galeria Clip, Sexta Fora Disco Praise, roda Salve, salve, galera Estamos em mais um Sexta Fora E a galera minha convidada hoje É uma galera que eu amo Gosto muito Galera parceira Gente boníssima Galera fera Disco Praise Salve, salve, hein? E aí? Caramba Grande Cleitinho Pô, pra mim é uma alegria, cara Sempre uma honra estar aqui de volta Bacana Claudio, grande Claudinho Prazer, Link Bom demais estar de volta aqui Legal Sempre um prazer Grande Davi Link, você já sabe, cara A admiração que a gente tem por você A paz é receita E a nossa amizade Que já tem tanto tempo Verdade Então assim, sempre, sempre, sempre Estar aqui com você é uma alegria pra gente Pra mim também Cara, eu me lembro daquela vez A gente lá em Ali na Zona Norte do Rio Perto do Rio Comprido A gente lembrou disso ontem A gente passou lá ontem A gente lembrou A gente passou uma noite conversando Conversando, velho Num casarão, né? Num casarão Meio antigo assim E o Link com o boladão Falando, rapaz, vocês não sabem onde vocês estão Aqui A gente conversando Muito legal Muito legal Boa lembrança Maravilhoso É muito bom E foi legal que a gente teve a honra De você dar uma canja ainda, né? É, a gente tocou de noite Você tocou É, pegou aqui Você mandou um som Foi muito legal, cara E assim Aliás, você já tocou aqui no programa alguma vez? Não, cara O pessoal já teve essa honra Não, não, não Ok O pessoal de casa é muito Manda muito Manda muito Toca muito É porque o Disco Praise, cara Tem uma musicalidade Que eu gosto muito Assim, que é essa coisa Da influência disco, né? Sim, da Black Que é essa influência Black E tal E como eu toquei essa coisa há muito tempo Aí é uma banda que fala muito comigo E se você não conhece, fique ligado, cara Esses caras são feríssimas Feríssimas Eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso, Cleitinho Assim, a gente tá até falando de anos aqui Doze anos Eu falei, não, mas não é dezessete anos de banda? Tantos anos de banda E, tipo assim Dessa essência que começou a Disco Praise Dessa caminhada com Jesus Em relação à vida ministerial, musical O que que mudou, assim, cara? O que que hoje, assim, vocês Sucesso no Brasil inteiro Com um DVD belíssimo Assim, uma pegada bem madura Eu sinto vocês com uma Você com uma presença de palco A banda Toda essa consolidação Mas mudou muita coisa, assim Da essência do que começou Pro que é hoje? Eu acho que algumas coisas mudaram E outras permanecem inalteradas, eu acho Eu acho que uma coisa que Que mudou Foi Eu acho que essa questão da experiência Como você falou Porque Quando a gente começou A gente A gente tinha um sonho De servir a Jesus Mas não tinha experiência E não tinha com quem ensinar Nem com quem conversar Tanto que eu escrevi um livro Sobre Sobre Pra músicos E aí Baseado no que a gente viveu O título É tudo que você gostaria de saber Sobre música Que não tinha Pra quem perguntar Porque tinha muita coisa Que a gente queria saber E não tinha com quem conversar Então eu acho que a estrada Trouxe essa experiência Jesus foi ensinando A vida foi ensinando Os erros foram ensinando Agora uma coisa que não mudou Em nada É a mesma paixão De estar fazendo O que a gente faz Pra Jesus De ir pra estrada Todo dia Com a mesma alegria De poder tocar Igreja grande Tocar igreja pequena Tocar invento grande Tocar invento pequeno Com a mesma alegria E é uma coisa Que a gente não acostuma nunca E eu espero Que a gente nunca se acostume Que nunca vire uma coisa normal Pra gente Não é normal Estar aqui falando com você hoje Não é normal Não, não é Não já se acostumaram Dá um gelo na barriga ainda Dá aquela emoção De levantar de manhã Puxa, eu vou lá Falar num programa de TV Sobre o que Deus Tá fazendo na nossa vida E eu acho que a gente Não quer se acostumar Com isso jamais A gente quer sempre viver Essa alegria Como se a gente estivesse começando E a gente acredita Que o nosso ministério Ainda tem muito pra viver Tem muito pra conquistar Tem muito pra crescer E essa energia Continua a mesma Graças a Deus Claudinho, me fala uma coisa A gente tava conversando Outro dia Claudinho, o cara agora Não, essa é a música E tal O negócio do repertório E tal Maneiro Não, é por aqui E tal A consolidação assim Do DVD Porque vocês não tinham Uma gravação assim De DVD ao vivo Sim Eu acho que é um marco Pra vida e pro ministério Da carreira do Disco Praise Queria que você falasse Sobre isso Palavra, som e poder Isso Gravado em Brasília Gravado em Brasília Sem dúvida o DVD Lincoln Era assim Um projeto que a gente tinha Já A gente já tava buscando Há alguns anos A gente já tinha Três Quatro CDs gravados E a gente já Tinha três CDs gravados A gente já tava buscando O DVD Nosso próximo projeto Queria que fosse o DVD Aí por circunstâncias Não aconteceu A gente gravou mais um CD Adiou um pouco o projeto Isso, adiou um pouco E aí a gente Graças a Deus Agora esse ano passado A gente conseguiu Realizar esse sonho Porque a gente A gente gosta de dizer O seguinte As pessoas precisam Precisam ver A gente É importante Tocando A gente tocando Porque só ouvir Às vezes as músicas Em CDs Separados A pessoa não consegue Entender Exatamente O que é a banda inteira Entendeu? Então por isso A gente precisava Muito de um DVD E graças a Deus A gente conseguiu realizar A gente gravou em Brasília E o som E o nome É palavra Vocês gravaram em Brasília Porque vocês são de Brasília Porque nós somos de Brasília Existe já um histórico De vocês na cidade Isso, exatamente Existe uma história toda Lá em Brasília A gente queria que Esse primeiro registro Fosse lá na nossa cidade de Natal Que é onde tem as pessoas Que a gente ama Que a gente Caminha Que a gente convive Diariamente Então assim Foi uma noite muito especial Que estavam lá As pessoas Mais bacanas Que a gente Considera Que puderam estar lá Nem todas Foram possíveis Mas Então assim Foi uma noite muito especial E aproveitando Falando do título Do DVD Que é Palavra, Som e Poder Porque Isso é O que reflete A Discopraise A Discopraise É Palavra É som E é poder Palavra de Deus Palavra de Deus Que a gente Nas nossas administrações Quase que 100% Das administrações A gente Ministra a palavra O Cleito É pastor Ele ministra a palavra Também Prega E o som É o som mesmo Da banda A música O som do céu Que a gente fala A palavra de Deus O som do céu E o poder Do Espírito Santo Que é o que Tá registrado Lá naquele Nesse DVD O que a pessoa Vai encontrar lá É isso É palavra de Deus Tem 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 testemunho Tem palavra Eu vi Tem um testemunho Da filhinha do Cleito Maravilhoso Muito legal E tem muita música E tem muita música E tem poder de Deus Tem ministração De cura Inclusive tem testemunhos Que aconteceram No dia da gravação Que bacana Que depois a gente Ficou sabendo Chegaram até nós Então assim É esse Mais ou menos O resumo Desse trabalho Que a gente Tá muito feliz De ter conseguido Realizar Legal Davi me fala uma coisa É Cara Eu vi Naip de metais Eu vi Cara O DVD Assim Ele tem uma Um primor Pela qualidade Assim Musical Muito bacana Tipo assim De imagens De musicalidade De instrumentalização Eu creio que de repente Tudo isso Foi preparado Assim com o maior carinho E tal Pra fazer um negócio Bem legal Claro A gente Você já acompanha A gente Há um certo tempo E O que eu acho Que Que marca muito Cada trabalho Que a gente faz É a questão Da gente entregar O melhor E o nosso DVD Como Assim Foi um sonho Gerado E esperado Por tanto tempo Então assim A gente não Poderia fazer Vamos fazer Do jeito que dá Entendeu Durante o processo Da gravação Aconteceram milagres Assim que você fala Não, não é possível É só Deus mesmo E o teu Os metais Maravilhosos Os becks Que também foram Então assim Graças a Deus A gente A gente tem Tem esse Esse privilégio De dizer Que o nosso DVD Foi muito Mas muito Além do que a gente Pensou Que bacana Legal 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 A gente vai pro intervalinho Rapidinho Segura 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 Não usa a pena Não que eu volto já Com essa galera Do Disco Praise Aqui No nosso Galeria Clip Segura Segura que eu já volto Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau